Depois de passar muito tempo Alguém me falou que você quer Falar comigo quando me encontrar Vive sozinha, sem amor E que não sabe onde me encontrar Mas se você quiser me ver Estou aqui no mesmo lugar Desde que brigamos Eu estou em minha casa Esperando você voltar Não Não é fugir do que vai esquecer As pedras que são pedras se encontram Talvez um dia eu encontre você Eu tentei amor Eu perdi tudo pra esquecer você Não adianta mais tentar Eu sei Que sem você não me ver Depois de passar muito tempo Alguém me falou que você quer Falar comigo quando me encontrar Vive sozinha, sem amor E que não sabe onde me encontrar Mas se você quiser me ver Estou aqui no mesmo lugar Desde que brigamos Eu estou em minha casa Esperando você voltar Não 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 é fugir do que vai esquecer As pedras que são pedras se encontram Talvez um dia eu encontre você Eu tentei amor Eu perdi tudo pra esquecer você Não adianta mais tentar Eu sei Que sem você não me ver Que sem você não me ver